A recuperação desta caminhoneta aconteceu na cidade de Francisco Alves. Uma equipe da polícia militar daquele destacamento foi acionada via 190 e deslocaram até a região central. A informação é de que a caminhoneta estava com o vidro do motorista quebrado. Quando os policiais chegaram ao local, confirmaram a veracidade da denúncia. Dentro do automóvel tinha uma faca que estava em cima do banco e a polícia acredita que esta faca tenha sido utilizada pelos suspeitos para fazer uma ligação direta, já que o miolo da chave de ignição da mesma estava adulterada. Foi feito o contato com a polícia civil e a mesma encaminhada para a delegacia para ser devolvida ao proprietário. A equipe recebeu a denúncia de uma picape modelo F4000 que estaria abandonada lá no município de Francisco Alves. A equipe deslocou até o local. Lá chegando encontrou esse veículo com um vidro quebrado, com o miolo da chave da ignição também danificado e encontrou também uma faca lá em cima do banco e alguns sacos de sementes, 60 sacos aproximadamente. Foi realizado a consulta e constatado que a caminhoneta apresentava um alerta de furto horas antes na cidade de Perobal. A mesma estava carregada com 60 sacas de sementes, o que também foi recuperado pela polícia. O veículo e todo o material foi encaminhado para a delegacia. A equipe consultou o veículo no sistema e viu que ele possuía um alerta de furto ou roubo da cidade de Perobal. Daí a equipe já prontamente recolheu o veículo e apresentou a delegacia da polícia civil. Neste caso aí foi feito busca nas mediações e nenhum suspeito localizado? Nenhum suspeito localizado, também tratasse de um local meio ermo e a princípio as equipes também não conseguiram coletar nenhuma testemunha que tivesse presenciado quem seriam esses condutores. Esse é o trâmite, né, tenente? É encaminhado para a delegacia, lá é feito o procedimento e entregue ao dono? Sim, todo veículo que tem alerta de furto ou roubo, ele é encaminhado para a delegacia, porque esse alerta só vai ser retirado lá pela polícia civil, senão as buscas continuam e todo o andamento legal não é finalizado. Então, mesmo que o proprietário encontre o veículo depois, o aconselhado é que ele desloque a polícia civil com esse veículo e lá ele registre que o veículo foi encontrado. Legenda Adriana Zanotto